Música Pedido Tua misericórdia, pedido Tua graça Senhor Que Tu possas se derramar a nós na Tua doce e santa e viva palavra Senhor, no Teu grande e perfeito temor que nós estamos mais uma vez reunidos Abra Senhor o céu sobre nós, derrama a chuva da Tua palavra e rega o nosso coração Senhor No nome do Teu Filho Jesus, nós oramos Amém Meus queridos em Cristo Eu quero compartilhar com vocês Uma palavra acerca do poder destruidor da nossa carne Poucos dias o Senhor trouxe ao meu coração Esta palavra e foi algo que edificou muito a minha vida E que tem sido para mim uma grande e solene advertência Quero poder ajudar vocês, eu creio que Se o Senhor permitir, vamos ter apenas esta palavra Se não, talvez estudemos mais uma vez Na medida daquilo que Ele encontrar em nosso caminho para se derramar Porque sabemos que toda a questão de tristeza Angústia, desespero, que reside em nós tem como consequência a nossa carne A nossa carne é a causa de toda a tristeza, de toda a angústia, de toda a decepção, de toda a frustração De todo o desânimo Nós vamos encontrar sempre na nossa carne A explicação Para as lutas que nós enfrentamos Para as nossas quedas Nossas fraquezas Um detalhe, irmãos É que nós temos que aprender de uma vez por todas Que a nossa carne não converte Muitos cristãos demoram a entender isto Eles não sabem explicar porquê Embora sendo salvos Sendo salvos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus Tendo já experimentado o novo nascimento O pecado é algo que Que ainda está presente na sua carne Por isso eu desejo Com a ajuda do Espírito Santo Ajudar os irmãos a ver este assunto Porque eu sei que somente o Espírito Santo pode abrir o nosso coração E vocês vão ver Como pela palavra de Deus este assunto é sério Este assunto é de extrema seriedade Nós vamos usar como pano de fundo A história dos amalequitas Porque você sabe que este povo Biblicamente falando Eles representam a carne A Bíblia usa Estas figuras de linguagem A Bíblia Nos adverte Mediante estas figuras de linguagem Acerca de princípios espirituais O Velho Testamento é uma chave Para nós entendermos o Novo Testamento O que encontramos no Velho Testamento É a sombra, é a tipologia Mas no Novo Testamento nós encontramos a Realidade Então meus amados irmãos e irmãs em Cristo Vamos buscar o primeiro texto na Bíblia Onde nós vamos encontrar O surgimento desta palavra Amaleque É Gênesis capítulo 36 Versículo 12 Se você nunca escreveu isto Eu gostaria de te encorajar a escrever Quando uma palavra Você consegue encontrá-la pela primeira vez na Bíblia Preste muita atenção Porque ali se estabelece o seu princípio Eu vou repetir Quando você estuda uma palavra E você a encontra Mencionada na Bíblia pela primeira vez Preste muita atenção Porque ali você vai encontrar o seu princípio Então aqui está a primeira ocorrência Da palavra Amaleque na Bíblia Preste atenção Tímina Era concubina De Elifaz Filho de Esaú E ela lhe deu a luz A Amaleque Aparentemente Nós temos aqui só uma pequena Biografia De Saúl Ou talvez podemos dizer Uma pequena parte Da genealogia De Esaú Mas preste atenção Porque quando você Vem no versículo 10 E são estes os nomes dos filhos de Esaú O Espírito Santo coloca detalhes para nós Na sua palavra E nós precisamos prestar atenção Nestes detalhes Porque se queremos estudar Amaleque Temos que saber que Amaleque É um descendente de Esaú E quem é Esaú Nós sabemos que Esaú É um dos filhos de Isaac Mas o que a Bíblia quer nos falar de Esaú O que espiritualmente significa Esaú Então mais uma vez Se você gosta de anotar Anote isto Abra sua Bíblia Em Hebreus capítulo 12 Porque agora você vai ver um princípio Para começarmos a compreender O que espiritualmente significa Amaleque Hebreus Capítulo 12 Versículo 16 diz Nem haja Um fornicador Ou profano Talvez você encontre na sua Bíblia Impuro ou profano Então não haja Um impuro ou profano Como Esaú Que por uma única refeição Vendeu sua prima genitura Então irmãos Veja que o nosso texto principal É Gênesis Capítulo 36 Versículo 12 Mas o Espírito Santo Vai usar este texto aqui Para mostrar para nós As raízes de Amaleque Porque Amaleque Tem suas raízes em Esaú Espiritualmente Quem é Esaú Então aqui este texto vai dizer Foi aquele Fornicador Impuro Impuro E profano Que vendeu Eu quero que você preste atenção Em três palavras aqui Neste texto de Hebreus A palavra impuro Profano E esta última aqui Vendeu Porque ela é muito significativa Porque elas Juntas Vão formar um quadro Que vão definir para nós Aquilo que espiritualmente Significa Amaleque Não somente Esaú Mas Esaú é a raiz de Amaleque O assunto de Amaleque Na Bíblia É muito interessante Então queridos Preste atenção Quando você estuda esta palavra Aqui Impuro É a palavra pornos De onde vem pornografia Fala de Uma pessoa Que pratica Atos Imorais É a palavra que descreve Para nós Uma pessoa que tem Um caráter Imoral Então Esaú Era uma pessoa Que tinha um caráter Imoral Depois Preste atenção Nesta outra palavra Aqui Profano O termo O termo aqui É aquele Que deturpa A santidade O sentido desta palavra No original É aquele Que deturpa A santidade Ou as coisas Sagradas Agora veja a última palavra Vendeu O sentido desta palavra Não é negócio Não é negócio Não é alguém Que vendeu algo Porque ele queria obter Uma outra coisa O sentido dela no original Não é isto Então esta palavra Vendeu É uma infeliz Tradução Do termo no original O sentido do termo No original É alguém Que desprezou Algo sagrado Em troca De outra coisa Então o sentido aqui É mais de uma Troca Isto é Porque eu tenho algo Que eu não tenho interesse E assim Eu disfarço dele Desprezando-o Este é o sentido Da palavra no original Então você vê Que cabe muito bem Aqui o contexto Profano Porque ele foi aquele Que desprezou Algo sagrado Porque a primogenitura Era uma dádiva sagrada O primogênito Ele tinha o direito Do sacerdócio O primogênito Ele tinha o direito A porção dobrada E o primogênito Tinha o direito Do reino Então o reino O sacerdócio E a porção dobrada Eram as bênçãos Que constituíam A primogenitura Isto diante de Deus Isto são coisas naturais Do ponto de vista Da espiritualidade Daquele tempo Mas o valor espiritual Da primogenitura Era algo muito Elevado Diante de Deus Então queridos Prestem bastante atenção Porque o Espírito Santo Está abrindo A revelação Para nos fazer entender O que é Amaleque Agora nós podemos voltar E entender aos poucos O que é Amaleque Então até aqui vocês já sabem Amaleque é uma figura Da nossa carne E nós sabemos que a carne Ela é uma É uma natureza Pecaminosa Caída Quando você estuda a carne É a natureza Pecaminosa Caída Quando você se volta Para a palavra Você vai ver que Fala da natureza Corrupta Com todos os seus desejos Impuros A carne Não agrada a Deus A Bíblia diz que Carne e sangue Não herdarão O reino dos céus Se você ler Gálatas 5 Quando fala das obras Da carne Diz que Tais coisas praticam Não herdarão O reino dos céus Então você vê O quanto isso é sério Capítulo 8 Da epístola aos humanos Paulo vai traçar Uma linha paradoxal Para falar sobre O andar na carne E o andar no espírito Então a carne A natureza Pecaminosa Mesmo após A conversão Essa natureza Está aí Essa natureza Não converte Por isso que nós Temos que compreender Que o método De Deus Para tratar Com a nossa carne Em primeira instância É a cruz E a cruz É negar A nós Mesmos Preste muita atenção Nisso Então veja Aqueles que praticam As obras da carne Não podem herdar O reino Dos céus E por último Essa natureza Pecaminosa Corrupta Que ainda Reside em nós Mesmo Em face A nossa conversão Ela precisa ser Mortificada Ela precisa ser Resistida Nós não podemos Fazer nenhuma concessão Com a nossa carne É uma guerra contínua Porque a carne Opera por meio De todos os nossos membros Para nos levar A fazer E a viver De forma Que tudo Que façamos Ou a maneira Como vivemos Venhamos Desagradar A Deus Então Amados São pontos Que nós não podemos Esquecer E permita-me Ainda Colocar dois Princípios Aqui O primeiro É que Satanás O pecado E a morte Estão na nossa carne Escute isto Satanás O pecado E a morte Estão na nossa carne Então você já sabe Então você já sabe Que a carne É a nossa natureza Caída Corrompida Ela não converte Precisa ser levada A cruz Por isso que nós somos Ensinados Exortados A viver uma vida De cruz Essa carne Essa carne Não herda O reino De Deus A morte O pecado E Satanás Reside na nossa carne E o segundo ponto Aqui É que o pecado É o próprio Satanás Agindo Na nossa Carne Essa é uma definição Brástica do pecado É o próprio Satanás Operando Na nossa carne Então Voltemos aqui Para Amalek Depois a gente Vê Aqui em Gênesis Capítulo 36 Versículo 12 Que a origem De Amalek Está em Esaú E Esaú É aquele profano Iníqua Que desprezou A sua Primogenitura Que era uma benção Sagrada Em troco de um Prato de comida Isso mostra Que a carne Ela nunca Dá valor Ela nunca quer As coisas sagradas A carne Sempre busca Seu próprio Deleite Vamos prosseguir Estudando um pouco Sobre Amalek A medida que você Vai caminhando na Bíblia A partir de Gênesis 36 Você vai vendo Amalek Tem um episódio Em Esaú Capítulo 17 Que vai nos ajudar A entender E extrair Algumas lições Interessantes Acerca Dos Amalekitas Por favor Esaú Capítulo 17 Aqui Israel Israel está Em Refdim Israel chegou Em Refdim Refdim É a décima Primeira Estação Da peregrinação Do povo de Israel Pelo deserto Então aconteceu um episódio Muito interessante aqui A partir do versículo 8 Diz Então veio Amalek E pelejou Contra Israel Em Refdim Irmãos Nós temos que prestar atenção Nos detalhes Porque Aqui parece que foi apenas Mais uma batalha Que o povo de Deus Teve que enfrentar Mas não veja por esse ângulo Tem um detalhe Que nós temos que Analisar com maior cuidado Então disse Moisés A Josué Escolhe-nos Varões E sai Para peleja Contra Amalek Amanhã estarei Sobre o cume Do outeiro E a vara de Deus Estará em minha mão Preste atenção Nos detalhes A vara de Deus Estará em minhas mãos Fez Josué Como lhe disseram Moisés Pelejando contra Amalek Olha que frase Pelejando contra Amalek Mas Moisés E Arão E Ur Subiram ao cume do outeiro Acontecia que Quando Moisés Levantava sua mão Israel prevalecia Mas quando ele abaixava sua mão Prevalecia Amalek Olha Preste atenção Prevalecia Israel Prevalecia Amalek Que luta é esta? Luta onde Israel prevalecia Aonde Amalek Prevalecia Se você estuda Israel Espiritualmente Irmãos Qual é o significado De Israel? É aquele Que prevalece Com Deus O que significa Israel Espiritualmente falando? Aquele Que prevalece Com Deus Só que aqueles Que prevalecem Com Deus Eles estão também Sofrendo O poder Da força da carne Sobre eles Olha que lição espiritual O Senhor vai nos dando aqui Mas vamos Seguir a leitura Depois a gente extrai as lições Porém a mão de Moisés Versículo 12 Se cansavam Por isso Tomaram uma pedra E a puseram debaixo dele E ele assentou-se sobre ela E Arão e Ur Sustentavam-lhe as mãos Estando um de um lado E o outro do outro Assim sustentaram as mãos Até o pôr do sol Josué Desbaratou Amalek E o seu povo Ao fio da espada Então disse o Senhor Moisés Escreve isso para memorial No livro E relata-o a Josué Que extinguirei Totalmente a memória De Amalek Debaixo do céu Você vai ver Que não há uma outra nação Que Deus Julgou Com tanta ira E demonstrou tanta ira Sobre eles Como os amalequitas Não houve uma outra nação Deus mandou Extinguir Riscar o nome de Amalek Sobre a terra Vamos ver os detalhes aqui Observe bem os textos Quando você lê isso aqui Irmãos Vocês vão precisar de um texto Um texto apenas Para mostrar A situação dramática aqui O que foi que aconteceu? Porquê que Deus Manifestou tamanha ira E indignação contra essa nação? O que foi que eles fizeram? Lendo aqui Nós não vamos descobrir Mas Graças a Deus Em Deuteronômio Capítulo 25 A partir do versículo 17 O Espírito Santo Vai nos mostrar O que de fato aconteceu E aí nós vamos voltar Para o nosso texto Então por favor Anote isso aí Para você descobrir O que ocorreu Versículo 17 Versículo 17 diz Lembra-te do que fez Amalek no caminho Quando saías do Egito Deuteronômio capítulo 25 A partir do versículo 17 De como te saiu ao encontro No caminho E te desbaratou A retaguarda De todos os fracos Que iam atrás de ti Quando tu estavas cansado E afadigado E não teve Temor algum de Deus Veja que esses textos Vão nos ajudar A compreender O que aconteceu Deuteronômio capítulo 25 A partir do versículo 17 Então vocês vão ver aí Que o Senhor vai nos mostrar O que de fato aconteceu Quando Israel estava voltando Da peleja Aqueles que estavam lá atrás Os fracos Os cansados Eles armaram uma cilada Os amalequitas fizeram isso E atacaram eles Por isso que O Senhor demonstrou Tamanha indignação Contra os amalequitas E aqui nós já temos Alguns princípios espirituais O primeiro é que a carne Procura sempre uma oportunidade Para nos atacar A carne não nos dá descanso Irmãos É o momento que Que você fica despercebido É o momento que você Acha que está tudo bem Lembra de Davi Era tempo dos reis E a guerra Ele ficou em casa E quando ele saiu no terraço Ele viu uma mulher E ali ele caiu Veja quantos exemplos Nós temos na Bíblia São as vezes brechas pequenas E a carne não precisa de muito Para perverter os nossos sentidos Para perverter nossa consciência Para destruir nossa comunhão com Deus Para destruir a oração A carne precisa apenas De uma pequena oportunidade Então este é um ponto Que você tem que ver A carne Sempre estará A espreita Para nos sucumbir Um outro detalhe A carne Sempre derrota Os fracos Veja o texto de Deuteronômio Olha o que aconteceu aqui em Rephidim A quem? A meleque atacou Os fracos Então meu irmão Minha irmã Muitas vezes nós ficamos Culpando tantas coisas E tantas pessoas Por sermos fracos Nós não temos o direito De sermos espiritualmente fracos Você pode Você pode Perder uma batalha Numa área e em outra Mas não desista Sabe por quê? Porque você não deve perder É a guerra É a guerra Levante-se O Senhor quer te fortalecer O Espírito Santo Habita em você Ele quer te reerguer Ele quer te restaurar Ele quer te renovar Ele quer te encher Ele quer te capacitar Para você vencer Esse gigante que está Na tua carne Te derrotando E quem a carne quer atacar? Os fracos A quem ela Sobre quem ela quer prevalecer? Sobre os fracos Então este é um ponto Que nós vamos ver aqui Mas irmãos Aqui em Êxodo Capítulo 17 Nós temos algumas lições Veja por favor Olha o versículo 10 Fez Olhe bem Fez Josué Como Moisés Lhe dissera E pelejou Contra a Maléque Aqui nós temos A primeira lição Lute contra a carne Não faça Não faça concessão para ela Satanás Satanás já está vencido Mas nossa carne Não Por isso nós precisamos Da cruz Paulo diz Não vivo eu Cristo vive em mim Sabem expôs Romano 6 Versículo 6 Ele diz Sabem expôs Que foi crucificado O nosso velho homem Esse nosso velho homem Ele fala deste corpo Da nossa carne Sabem expôs Que foi crucificado Esse velho homem A nossa carne foi crucificada Com as suas paixões Mas irmãos Nós temos que ver Que da carne Do poder dela Nós não fomos perdoados Nós fomos perdoados Dos nossos pecados Da carne Nós temos que ser libertados Entende? O que o Senhor nos oferece Na sua cruz É a libertação Do poder da carne E para que eu e você Experimentemos isso Nós temos que entender O que é viver Uma vida crucificada Com o Senhor Jesus Como está em Galatas 2.20 Não vivo eu Cristo vive em mim Estão vendo? Então aqui você vai ver Que Josué Ele travou uma batalha Contra Amalek Nós estamos nessa batalha Essa batalha De todo dia De todo tempo Não para É dentro de você É fora de você São seus pensamentos São seus atos São suas atitudes A todo momento A todo tempo Satanás lança um dardo Inflamado na tua mente No teu pensamento A todo momento Surge uma situação exterior Mas a reação É provocada No nosso interior Ele está A todo tempo Procurando Levar-nos A entristecer O Espírito de Deus Que habita em nós E Ele faz isso Mediante o quê? Mediante a nossa Carne A carne não dá sossego Irmãos Então o primeiro ponto Que o Senhor Quer que nós olhemos Aqui na sua palavra É que tem uma batalha Correndo E nós temos que lutar Veja o versículo 11 Quando Moisés Levantava A mão Israel prevalecia Quando porém Ele abaixava A mão Prevalecia Amalek Então veja Essa atitude aqui De Moisés Levantar a mão Fala da oração Porque se você pegar Esse mesmo termo Aqui no hebraico Levantava Está vendo aqui No versículo 11 Levantava Esse mesmo termo E você for para Gênesis Capítulo 14 Versículo 22 Aquela experiência De Abraão Quando ele foi lutar Contra aqueles reis E aqueles reis De certa forma Também falam Desses inimigos Que nós enfrentamos Seja o mundo A carne O diabo São os nossos inimigos Aqueles quatro reis Eles prefiguram O mundo A carne O diabo A morte espiritual Tudo isso Nós temos que lutar Vocês estão entendendo? Então nesse exato momento O versículo 22 Diz Mas Abraão E respondeu Levanto A mão Ao Senhor O Deus Altíssimo Que possui Os céus E a terra Está vendo? Dessa atitude É uma atitude De oração Então sabe Qual é a segunda Questão Que nós temos que ver aqui É que primeiro Temos que ter consciência Que estamos numa batalha E temos que lutar Você não pode acomodar Você não pode fazer concessão Porque é todo dia Todo tempo E toda hora Então você tem consciência disso? Então agora Olha o que o Senhor nos mostra Oração Se você é fraco na oração Você é fraco quanto a sua carne Se a oração não é algo Vivo e real para você Então a carne já te dominou E a carne sabe E a carne sabe como nos enganar Porque ela pode se tornar Uma carne religiosa A carne religiosa Ela tem a máscara Que camufla Os reais perigos Nós achamos que está tudo bem Mas você vê que você Não é autêntico Não é forte Quanto a palavra A palavra não é uma coisa presente Você não tem fome da palavra Você não tem fome na oração Você percebe que você Não cresce espiritualmente Sabe por quê? A carne Ela se camuflou Numa falsa religiosidade E ela está te enganando Veja o quão terrível É a carne Mas há algo que pode te ajudar Ore Mas ore de verdade Ore Mas ore tendo esta consciência Porque se nós não temos a consciência Dos perigos reais Que nós enfrentamos Por causa da nossa carne Também nossa oração Pode se tornar uma oração religiosa Por isso irmãos Nós precisamos Da ajuda do Espírito Santo Sem esta consciência Nós nunca vamos saber Por que oramos Porque nós oramos Para ter comunhão com Deus Nós oramos Para andar com Deus Nós oramos Para desfrutar Deus E quanto mais nós pudermos Contatar Tocar Desfrutar E andar com Deus Em oração Mais a nossa carne Vai ser enfraquecida Veja o versículo 13 Diz assim Josué Desbaratou Essa palavra Desbaratou A tradução dela No hebraico É Incapacitou Interessante Esta palavra É de incapacidade Então diz assim Josué Desbaratou Amalek E ao seu povo A fio da espada No novo testamento A espada É uma figura Da palavra de Deus Lembra Hebreus 4.12 Porque a palavra de Deus É viva e eficaz É como uma espada Cortante e penetrante Então espada É uma figura Da palavra de Deus Um outro meio De você Vencer a carne É Com a palavra de Deus Mas Muito cuidado Não busque a palavra de Deus Para você ter conhecimento Busque a palavra de Deus Para você ter vida Porque quando você Busca a palavra de Deus Para ter conhecimento Aí a carne Vai ficar mais sofisticada A carne Vai ficar muito mais sofisticada O intelectualismo Pode ser Uma obra da carne Na nossa vida Porque a carne Irmãos Não é tudo que é ruim Na nossa vida Não É tudo que é de bom Também A gente vai ver isso Mais a frente Veja o perigo Da carne Então nós temos Que buscar a palavra De Deus E você tem que buscar A palavra de Deus Porque você tem Necessidade dela O salmista disse assim Escondi A tua palavra No meu coração Para não pecar Contra ti Se nós somos Fracos Com relação A vida Da palavra Então a carne É muito forte Na nossa vida O que torna A carne Forte dentro de nós É a nossa fraqueza Quanto a vida Na palavra O que nos faz Vencer Ou incapacitar Porque o tema Aqui é muito claro O que torna A carne Ineficaz Na nossa vida É a eficácia Da palavra Porque a palavra De Deus É viva E eficaz Ela é cortante E ela é penetrante Então ela tanto Corta aquilo Que não é de Deus Como ela penetra Para fazer a obra De Deus Então você vê Que coisa linda E diz que Josué Venceu Pelejou Tornou incapaz Amalek Ao fio da espada Então por favor Veja Que isso é muito interessante Que Amalek Foi enfraquecido Não foi totalmente destruído Se você estudar Você vai descobrir algo Amalek Foi destruído Totalmente? Não Mas Amalek Foi enfraquecido Irmãos Nós não vamos Conseguir Destruir Isto não Nós não vamos Conseguir Destruir O poder da carne Na nossa vida Mas se não vamos Então por que Nós estamos ouvindo Essa palavra? Nós temos Que torná-la Enfraquecida A carne A sua força Só será eliminada De nós Quando aconteceu Aquele extraordinário Milagre De primeiros corintios Capítulo 15 A partir do versículo 50 Quando ele diz Que nosso corpo Corruptível For revestido Pela incorruptibilidade E em nós Será tragada a morte Pela vitória Então o que Nós temos que fazer Com a exortação Do Senhor É que nós venhamos Enfraquecer A força Da carne Pelo poder Da oração E da palavra Então estão vendo Duas chaves Para você Enfraquecer a carne O poder da oração E o poder Da palavra Vamos para um outro exemplo E extrair algumas lições Aqui irmãos Em 1 Samuel Capítulo 15 Eu creio que este exemplo Vai nos ajudar De maneira Extraordinária 1 Samuel Capítulo 15 No versículo 3 Versículo 3 O Senhor diz assim Para Saúl Saúl é o rei De Israel Vai pois E fere Amaleque Agora olhe bem E Destrua Tudo que tem E não te compadeças Dele Irmãos Olha essa frase Não te compadeças Porque é Imperativo Sabe o que o Senhor Está dizendo para nós Aqui em termos espirituais Não Tenha Dó Da tua Carne Não tenha Dó Percebe? Não tenha Dó Da tua Carne Matarás Homens Mulheres Meninas E tudo mais Agora veja bem Essa foi a ordem de Deus Então Saúl saiu com o exército de Israel E foi exterminar Amaleque Mas veja o que aconteceu Samuel chega A partir do versículo 10 Então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo Pesa-me Haver Posto por rei A Saúl Porque deixou de me seguir E não cumpriu minhas palavras Essas são as palavras do Senhor Para Samuel Entristeceu-se Samuel E clamou ao Senhor Toda aquela noite Então Samuel vai ter com Saúl Porque Deus Está dizendo para ele Eu estou triste Por ter colocado Saúl Como rei Versículo 12 Madrugou Samuel Para encontrar-se com Saúl Pela manhã E avisaram a Samuel Dizendo Saúl veio Ao Carmelo E eis que está Erigindo o monumento E deu a volta E passou adiante E desceu em Gilgal Veio e pôs Samuel A Saúl E este lhe disse Bendito seja tudo o Senhor E eu cumpri A palavra do Senhor Olha a carne religiosa Samuel então disse Que balido de ovelhas E mugido de vacas É esse que ouço Com meus ouvidos Samuel respondeu De Amaleque Trouxeram-nos Porque o povo Perdoou o melhor Das ovelhas Olha essa frase O melhor O melhor E das vacas Para sacrificá-lo Ao Senhor Teu Deus Mas as demais Coisas Destruímos Irmãos Aqui nós temos Que deter um pouco Porque o pecado De Saúl Foi deixar O melhor De Amaleque O que que é Amaleque? É a carne O que que ele Poupou? O melhor da carne Irmãos Este é o nosso Grande perigo O nosso grande risco É que a gente acha Que tem coisas boas Em nós Nós achamos Que temos boas virtudes Nós achamos Que temos Uma moral elevada Nós achamos Que temos Um bom conhecimento Nós achamos Que somos bons Ou que temos Algumas coisas boas Em nós A Bíblia diz Em mim Paulo diz Em Romano 7 Em mim Não habita bem algum Até o bem Que eu acho Que é bom Em mim Pode se tornar Um mal Diante do Senhor Porque nossa vida Tem que ser vivida Na experiência De viver Cristo Irmãos Não tem nada Em mim Não tem nada Em você Que pode agradar A Deus A única coisa Em nós Que pode agradar A Deus É Cristo Por isso que Cristo É a nossa vida A única vida Que em sua totalidade Agradou a Deus É a vida de Cristo Então não tem nada Em nós Que é bom A Bíblia diz Que até a nossa justiça É como o trapo Da imundícia Percebe? Isso não é chocante? É A Bíblia é radical Quando o assunto É carne Então veja Ele deixou o melhor Ele deixou com vida O melhor Irmãos Tudo aquilo Que nós achamos Que é o melhor E nós queremos Oferecer para Deus É morte Você acha que você Tem alguma coisa boa Para oferecer para o Senhor? É morte Se você quer oferecer Alguma coisa para o Senhor Primeiro morra Deixa que a cruz Trate com você Porque somente Aquilo que procede Da morte É que agrada a Deus Sabe o que foi Que agradou a Deus? Foi a morte de Cristo Porque quando aquele Grão de trigo Caindo na terra Ele não ficou só Ele voltou E quando ele voltou Ele produziu muitos frutos João 12, 24 Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer Fica ele só Mas se morrer Produz muito fruto Então o que que agrada a Deus? Aquilo que passar pela morte Lembra de Isaac Isaac era uma dádiva Para Abraão Que alegria era Isaac Para Abraão Mas Isaac não tinha passado Pela cruz Não tinha passado Pelo altar Você vai ver que a vida De Abraão Tinha quatro altares E cada um daqueles altares Representava Um avanço espiritual Na vida dele Significava que toda a vida De Abraão Era caracterizada Por altar Mas ele tinha algo Que ele amava muito E não tinha passado Pelo altar Pela cruz Espiritualmente falando É isso E este Era Isaac Mas um dia Deus disse para ele Toma teu filho Teu único filho Vai até O monte Moriá E me oferece Sacrifício Pensa Porque Isaac Não tinha passado Pela cruz Foi isso que Deus Exigiu de Abraão Irmãos Tudo que é nosso Tudo em nós Que não tiver passado Pela cruz É Amalek É morte É destruição Então sabe o que Saúl fez? Poupou o melhor Que perigo é esse Irmãos Você achar que Você tem coisa boa Se você não é capaz De colocar na cruz Aquilo que você julga Que é bom Então você está cultivando A força da carne Para poder te destruir Isso um dia pode te destruir Pode te matar Espiritualmente falando Pode tirar todas as suas forças Você sabe o que significou? Para Saúl Não matar Não destruir Não exterminar Amalek Foi um prejuízo Incalculável Tanto para ele Como para o povo de Israel Quando você estuda O livro de Esther Você descobre Que tinha uma gajita Chamada Amã Que era um homem Muito importante No palácio No reino da Pérsia E ele elaborou um plano Para exterminar O povo de Deus Na face da terra Você se lembra disso? Amã Amã Era uma malequita Uma gajita Descendente de Amalek Porque Saúl Não exterminou Agora todo o povo de Deus Está prestes a ser destruído Mas o Espírito Santo Tomando a vida De Mardoqueu Motivou Fortaleceu Encorajou Esté Para ir diante do rei E aí Aquele Amã Ele foi desmascarado Então você vê Irmãos Quando você estuda O livro de Esther Você vai ver O andar no Espírito O andar na carne Você vai ver O lugar da carne E o lugar da vida No Espírito Mardoqueu Ele tanto prefigura O Espírito Santo Como aquele que anda No Espírito E Amã Nos fala da carne Com toda a sua sutileza Com toda a sua força Preste atenção nisso Porque é sério Irmãos Isso é sério Para a minha vida Para você Para todos nós Então veja Aqui pela palavra Alguns princípios Muito importantes Porque quando diz Que ele poupou o melhor Isso tem algo Para nos falar Deus tem algo aqui Que ele quer nos falar O nosso bom Também pode ser carne O nosso bom Pode ser um perigo real O nosso bom Aquele que você julga Que é bom Aquele que você acha Que nisso você não precisa Converter Porque está perfeito Diante de Deus Isso pode ser a carne Camuflada Não confie em você mesmo Não deposite sua confiança Em você mesmo Deixe o Senhor Trabalhar Te quebrantar Levar você A ter uma vida Rendida Diante dele Porque irmãos A carne é dissimulada A carne Ela camufla A carne nos engana Você vai ver tantos exemplos Na palavra de Deus É carne Por mais que você julgue Que é boa É carne Avance comigo Mais um pouco Vamos ver O quanto Existe de carne Às vezes em nossa vida Veja o versículo 22 Olha O que Samuel Diz para Saúl Compras o Senhor Tanto em holocaustos E sacrifício Quanto em que se obedeça Suas palavras Certamente Obedecer É melhor Que os sacrifícios O atender Isto é Atender a voz de Deus É melhor Do que as gorduras E os carneiros Então veja A obediência Tem muito mais valor Do que atos devocionais Escute isto A obediência Tem muito mais valor Do que a pregação Da palavra Tem muito mais valor Do que qualquer outra coisa Que você faça Que julgue espiritual Nossa Mas o irmão Foi lá para o outro lado Do mundo Pregar o Evangelho O que adianta Pregar o Evangelho Se não é obediente O que adianta A gente adorar Se não somos obedientes O que Deus quer Deus quer Que eu entregue Minha vida a Ele E assim eu digo Olha irmãos Eu entreguei toda a minha vida Ao Senhor Ele pode fazer o que Ele quer Irmãos não é isso Que Deus quer Deus não quer Que eu vá Pregar o Evangelho Para outros povos A primeira coisa Que Deus quer É que eu Obedeça Que Essas outras coisas Tem que fluir De uma vida De obediência Estão vendo A primeira exigência De Deus para o homem É que o homem Lhe obedeça A raiz De todo o pecado É a desobediência Por isso que você vai ver A vida do Senhor Jesus Ele foi o servo Obediente Toda a sua vida Foi caracterizada Pela obediência Tudo o que Ele fez Ele não fez De si mesmo Ele fez Pelo Espírito de Deus Em sua própria vida Que o habitou E o capacitou A fazer a vontade Do Pai Quando Ele foi morrer Por nós Ele disse Pai Não faça a minha vontade Mas a vontade dele Não era morrer por nós Era Mas Ele Nem isso mesmo Ele quis Imagine Quando Ele Ele foi morrer por nós Ele orou lá no Getsemane Três vezes Pai Faça a tua vontade Aí vem uma pergunta Sutil Mas não era a vontade De Ele morrer Era Mas nem mesmo isso Ele quisera Ele se entregou Totalmente Em obediência A vontade do Pai Você sabe o que é viver A vida de cruz A vida de cruz É obediência A Deus Isso é vida de cruz Isso aqui é vida de cruz É você negar A si mesmo Isso é vida de cruz Então veja Quantas sutilezas Rondam o nosso coração E às vezes coisas boas Alguém aqui é contra Prega o Evangelho Não Alguém aqui é contra Alguma prática devocional Não Mas a Bíblia diz que Deus Não está primeiramente Interessado em sacrifício Mas em obediência Porque nós podemos Irmãos Ter uma carne religiosa Uma carne que sabe pregar Que sabe cantar Que sabe fazer tantas coisas boas Uma carne que sabe Fazer filantropia Que sabe tantas coisas boas É uma carne religiosa Mas Deus não quer Sacrifício Deus quer obediência Obediência Sacrificar dessa forma É muito fácil Quantas pessoas estão pregando O Evangelho hoje Mas não é em obediência a Deus Por isso que diz Mateus 7,21 Nem todos que me dizem Senhor, Senhor Entrarão no Reino dos Céus Mas quem vai entrar No Reino dos Céus Aqueles que fazem A vontade do Pai Muitos me dirão Naquele dia Senhor Porventura não temos Nós pregados em teu nome Em teu nome Não temos expulsado demônios Ele diz assim E eu lhes direi Explicitamente Apartai-vos de mim Os que praticam Iniquidade Iniquidade ali não é pecado É quebra de princípio É desobediência Porque a chave Para você entender Esse texto é Fazer a vontade do Pai Esse é o oposto Então você pensa que Realizar todas essas coisas É o que Deus quer de nós Essas coisas tem que ser Consequência da nossa vida De obediência A consagração Não reside no fato De nós fazermos Algo para Deus Mas em primeiro lugar Em obedecê-lo Muitas vezes obedecer Irmãos Não é do jeito Que você acha Que tem que ser É do jeito Que Deus fala É da maneira Como Ele exige Isto é muito sério Muito sério Uma coisa boa Em nós pode ser Uma carne camuflada Agora Preste atenção Irmãos Que no capítulo 28 Aqui de 1 Samuel Nós temos uma sequência Disso E vai nos trazer Algumas lições Veja Capítulo 28 Aqui nós temos Saúl vivendo Seu declínio Final Desde o versículo 3 Diz assim Samuel já havia morrido Então Saúl entra em desespero Ele entra em colapso Porque os filisteus Que é uma figura Do poder Do mundo Está agora Prestes a destruir Israel 1 Samuel Capítulo 28 Então a partir do versículo 13 A gente vai lendo isto Mas deixa eu me deter Apenas em alguns textos Específicos Para que a gente possa Ganhar tempo Então O cenário todo é este Se você ler o versículo 13 e 4 Você vai ter esse cenário O grande exército Dos filisteus Está prestes A devastar Israel Aí diz Quando Saúl Versículo 5 Viu o acampamento Dos filisteus Primeiro Teve medo Então uma pessoa Que passa a viver Uma vida governada Pela carne Ele tem uma característica Interior Que é um sinal Da sua carnalidade E fracasso Medo Lembra do salmo De número 27 Quando o salmo Ele diz assim O Senhor É a minha luz A quem temerei Ele está dizendo isto O Senhor É a minha salvação De quem Eu vou ter medo O Senhor É a fortaleza Da minha vida A quem temerei Então por que temer Então o medo Este medo Que reside Lá dentro Toma conta Da nossa mente Que destrói A nossa fé A nossa segurança Que nos coloca Em depressão Que começa A agir Na nossa carne De dentro Para fora Que nos traz Uma terrível insegurança É fruto Do domínio Da carne Então Coloque este salmo Salmo de número 27 Versículo 1 O outro texto Que vai ajudar vocês 1 João Capítulo 4 Versículo 18 Diz o amor Lança fora Todo medo Todo medo Todo medo E diz antes O perfeito amor Lança fora Todo medo Porque o medo Ele produz Temor Ele produz angústia Ele produz amargura E aquele que teme João diz assim Aquele que teme Aquele que está com medo Não é o temor A Deus Mas aquele que está Possuído pelo medo Ele não é Aperfeiçoado Ele não é Trabalhado pelo amor Está vendo Então que medo Então que medo é esse Esse é o medo Fruto do domínio Da carne Em nós Aí você vai ver Um outro detalhe Versículo 7 a 15 Então Saúl disse aos seus criados Buscai-me uma mulher Que tem espírito De adivinhação Para que eu vá Consultá-la E por meio dela Pergunte E seus servos Responderam Eis que há uma mulher Em dor Que tem espírito De adivinhação Se você for lendo Até o versículo 15 Você vai ver algo aqui Uma pessoa governada Pela carne Consequentemente Ela não anda no espírito O que significa Que essa pessoa Ela passa a ser subjugada Por espíritos enganadores Uma pessoa governada Pela carne Ela fica suscetível A manifestações De engano Operada pelo diabo Então você vê Quão terrível É você deixar De andar no espírito E andar na sua própria carne Você vê o que aconteceu Com este homem Este homem era um ungido Do Senhor Este homem era um espírito Pressão de autoridade E governo de Deus Na terra Este é Saúl Mas este homem Ele não venceu a carne Este homem Recusou A palavra de Deus E ele poupou O melhor Dos amalequitas Isto aqui é uma figura Para nós Irmãos e irmãs Pelo amor de Deus Preste atenção em tudo isto Veja o que o Senhor Está falando a nós Nesta hora Veja o que o Senhor Está falando para nós Somos perigos Que rondam a nossa vida Se nós Não subjugarmos a carne Pelo trabalho Da cruz Se nós Não formos Aos pés do Senhor E lançar ao Senhor Todo nosso ser E dizer Seu Trabalhe pela tua palavra Trabalhe pela tua cruz Destrua em mim Tudo aquilo Que é bom Tudo aquilo Que eu julgo Que é bom Dentro de mim Não sobra em nada Para que a carne Não venha Me governar Então você está vendo Agora O que o Espírito Santo Vai mostrar Que este homem Que um dia Era uma expressão De governo de Deus Na terra Agora está sendo enganado Por espíritos malignos Vamos mais ainda Segunda Samuel Capítulo 1 Versículo 1 a 8 E aqui irmãos Tem um ponto Muito importante Que eu queria que vocês Observassem com muito cuidado Segunda Samuel Capítulo 1 Diz assim Aconteceu o que? Depois da morte de Saul Voltando Davi da derrota Dos amalequitas Isso aqui é um outro assunto Que nós não estudamos Mas se você for estudar Esse assunto de Davi Derrotando os amalequitas Você vai ver Como a força da carne Procura destruir Nossa família Então não é o assunto agora Porque foi isso que aconteceu A família de Davi Foi levada pelos amalequitas Mas preste atenção nisso No terceiro dia Sucedeu que Vem um homem Do arraial de Saul Com suas versos rotas E com terra Sobre a sua cabeça E chegando a Davi Prostrou-se Em terra E fez reverência Perguntou-lhe Davi De onde vens? Ele respondeu Escapei do acampamento De Israel Davi lhe disse O que que aconteceu? Rogo-te que me digas E ele respondeu O povo fugiu da batalha E também muitos do povo Caíram e morreram Também Saul e Jonatas E seu filho Morreram Disse Davi Aquele jovem Que lhe dava as novas Como saber que Saul e Jonatas Seu filho estão mortos? Agora observe O jovem que lhe dava as novas Respondeu Casualmente Cheguei ao monte Gilboa E achei Saul Que estava Apoiado sobre sua lança E vinha atrás dele Carros e cavaleiros E olhando ele para trás Viu-me E chamou-me E disse-me Eis-me aqui Perguntou Quem és tu? Eu respondi Sou Amalequita E ele tornou a dizer Rogo-te Que lance sobre mim E me mates Porque se apoderou de mim Angústia Pois toda minha vida Ainda está em mim Então lancei-me sobre ele E o matei Quem foi que matou Saul? Uma Amalequita Irmãos aqui é o último ponto Veja Quando você Quando você é subjugado Pela carne Existe um outro ponto Lá no versículo 6 Aqui do capítulo 28 Que eu não coloquei Mas só Só para vocês observarem Olha o versículo 6 Diz assim Só vou Eu vou voltar aqui Depois eu concluo Rapidamente Diz assim Capítulo 28 Versículo 6 Saul consultou o Senhor Mas o Senhor não lhe respondeu Então este é um ponto Que ficou faltando Eu quero só acrescentar Quando a carne te domina Suas orações não são respondidas Quando você anda na carne As orações não são respondidas E por último agora Então primeiro Nós temos aqui Orações não respondidas Depois Ser subjugado pelo espírito Por espíritos enganadores E depois Tomado por medo Mas ainda Destruído pela carne Aquele que Saul Um dia não venceu Agora vai destruí-lo Quem matou Saul? Uma malequita Irmãos Isso não é sério Um dia o Senhor Diz para ele Destrói A maleque Ele não destruiu Então nessas duas Ilustrações O Espírito Santo Quer nos mostrar Algo tão sério Acerca da carne Aquele que anda na carne Não agrada a Deus Aquele que anda na carne Não satisfaz a vontade de Deus Por isso irmãos Nós somos chamados Para andar no Espírito E jamais satisfazer Os desejos da nossa carne Se desejamos Se almejamos Ter uma vida Cristã Vitoriosa Não vamos permitir Que a carne tenha Qualquer liberdade Na nossa vida Eu estou dizendo isso Irmãos Porque essa tem que ser Nossa busca De todo o tempo Vivemos uma luta Naturalmente falando Desigual nessa terra Você percebe Que as trevas Elas cobrem essa terra A todo momento A todo lugar Onde você vai Você vê Como que o inimigo Ele lança dados Para tentar te destruir Dados para poder Te corromper Por isso Nós necessitamos De uma vida Cheia do Espírito Por isso Nós necessitamos Andar no Espírito Porque a única forma De nós Vencermos o poder Da carne Em nossa vida É andarmos no Espírito Se nós não andamos No Espírito A carne domina Se a carne Encontra caminho Ela não para Escute A carne não para Aonde você Abriu brecha Para ela Ela entrou Com a sua força Com o seu engano Com as suas artimanhas Ela vai procurar Prevalecer E veja que o objetivo Da carne É nos destruir Percebe? Nos destruir Essa é uma palavra séria Essa é uma palavra urgente Irmãos Vocês não podem sair daqui E fechar a Bíblia Esquecer amanhã Do que o Senhor Lhes falou Porque Essa é uma palavra Que pode salvar Sua alma Pode salvar você Pode te ajudar Porque vivemos Porque vivemos Num mundo Totalmente Corrompido Em todas as esferas Este mundo está Corrompido A igreja não está Percebendo isso Como Satanás Está destruindo A força do povo De Deus Como ele destruiu A força de Sansão Sansão era um homem Cheio do Espírito O Espírito vinha Sobre ele E o usava Mas havia Uma outra força Na vida de Sansão Que era a força da carne Sansão ele foi sendo Destruído aos poucos Por causa Da força da carne Chegou o momento Irmãos Que a carne de Sansão Estava tão vulnerável Aos ataques do inimigo Que ele Ele perdeu Aquela Aquela força interior Que ele tinha Que era a sua consagração Onde estava a força de Sansão? Na sua consagração Na consagração de Sansão Residia a força espiritual Aqueles cabelos longos Era simplesmente Um sinal exterior De uma realidade interior E foi aí Que o inimigo Agiu na vida dele Foi aí Que aquelas tranças Foram cortadas Não era Nas tranças de Sansão Que estava a sua força Era a realidade espiritual Interior E aquelas tranças Era um sinal Daquela consagração E você sabe Que aqueles cabelos Compridos Falam-nos Do trabalho da cruz Porque a Bíblia diz Que é desonroso Para o homem Ter cabelo comprido Em 1 Coríntios Capítulo 11 Então o que significa Espiritualmente falando Para o homem Cabelos compridos Para o homem Cabelos compridos Espiritualmente falando Fala da cruz Então a primeira coisa Que o inimigo Quer destruir É o poder da cruz Na nossa vida Porque o trabalho É no trabalho da cruz Na operação da cruz Que está toda a nossa Força espiritual Se o inimigo consegue Perverter A doutrina da cruz O assunto da cruz Na nossa vida Irmãos Talvez esta seja A explicação Para a grande Tragédia espiritual Do nosso tempo Não se tem dado Valor ao assunto A doutrina da cruz Praticamente quase Ninguém prega Sobre a cruz Quando falamos da cruz Falamos do seu aspecto Objetivo E não do seu aspecto Experimental Caminho da cruz O assunto do caminho Da cruz É o assunto Mais amplo No que diz respeito A doutrina da cruz O Senhor Jesus Ele deu mais ênfase Ao caminho da cruz Do que o aspecto Objetivo da cruz Não que o aspecto Objetivo não tem valor Porque sem o aspecto Objetivo O caminho da cruz Não tem significado algum Mas irmãos Veja a seriedade disso Veja o que o inimigo Quer fazer Ele quer destruir Ele quer destruir Essa fonte De força espiritual Que nós temos Que é a nossa Vida de cruz É aquilo que nos identifica Com o Senhor É aquilo que nos faz Diferentes nessa terra Por que nós somos Diferentes Irmãos É porque não bebemos Não fumamos Não temos essas práticas Tem nada a ver disso Irmãos Porque você pode Não fazer nada disso E não ter a realidade Da vida espiritual Em você O que nos torna Diferentes nessa terra É a nossa Identificação Com o Senhor É a nossa Identificação Com o Senhor Na sua morte Como disse Paulo aos filipenses No capítulo 3 Que ele desejava Se identificar Com o Senhor Na sua morte Ser achado em Cristo Isto é Realidade espiritual A grande decadência Do nosso tempo É justamente esta Irmãos É porque nós Estamos desprezando A obra da cruz E porque estamos Desprezando a obra da cruz A carne tem tido Muita força No nosso meio A carne tem tido Muita força Na vida das pessoas Porque estamos Esquecendo Que existe uma luta Que está sendo travada Todo o tempo Nós não tomamos Consciência E por isso Irmãos Nossa mente tem sido Tomada Por tantas coisas As pessoas não sentem Temor De ver tantas coisas De alimentar Sua mente Com tantas coisas Impuras Por que não tem temor Porque a carne Está no domínio E sabe o que vai acontecer Um dia Ela vai te destruir Um dia Ela vai acabar com você Porque ela já tirou Suas forças Você quer ver uma prova Como é a sua vida De oração Como é o Seu relacionamento Com Deus Na oração Como que é o seu relacionamento Na palavra Não é essa leitura religiosa Não me venha com essa leitura religiosa Como é a vida Dessa palavra Em você Quando você olha Para essa palavra Você é movido Pelo temor de Deus Você é movido Pela vida dela Você sente constrangido Com ela Quando você toca Essa palavra Você sente muito mais Que ela toca você Então comece por aí Irmãos Comece a ver A oração Comece a ver A palavra Veja O quanto Temos sido deficientes Nesses dois pontos Que para mim São fundamentais É isso que nos livra Da religiosidade É isso que nos livra Desse cristianismo De consumo É isso que nos livra De uma vida cristã Periférica Por que as pessoas Vão em culto hoje? Elas vão lá Atrás de bênção Não é? Reúnem para ter bênção Reúnem porque Querem algo de Deus Mas não reúnem Porque Deus É a única coisa Que elas querem Por isso que a Bíblia diz Que Deus revelou Os seus caminhos Para Moisés Os seus feitos Aos filhos de Israel Então veja a diferença De Israel e Moisés Porque Moisés Conheceu Deus Conheceu seus atos Governamentais Mas Israel No seu todo Só vivia murmurando Dez vezes Eles murmuraram Contra Deus Por que? Porque eles se relacionaram Com Deus Pelas coisas que Deus Fazia E não por quem Deus era Estão vendo irmãos? Nós temos que Pedir Que o Espírito Santo Nos ajude A sondar o nosso coração Para nos revelar O quanto do poder Da carne Reside dentro de nós E como nós precisamos Ser radicais Como nós precisamos Buscar Buscar Com a ajuda Do Espírito Santo Força na oração Força na palavra Para que tenhamos Uma vida espiritual Vigorosa Para que sejamos Fortes Espiritualmente falando Para que possamos Fortalecer os nossos irmãos Satanás Ele não Irmãos Ele não brinca Você vê Quando Pedro Confrontou Ananias e Safira Ele disse Como vocês Deixaram Satanás Entrar no vosso coração Sabe por que Pedro Disse aquilo? Porque ele experimentou Aquilo na própria carne Lembra quando Jesus Disse para ele Arreda-te de mim Satanás Depois ele disse assim Pedro Satanás Requereu Peneirar você Como trigo Então ele sabia O que era aquilo Ele sabia O que era Experimentar A força De Satanás Na própria carne Um dia ele disse Para Ananias e Safira Lá em Atos 5 Como vocês Permitiram Satanás Entrar no vosso coração Estão vendo a seriedade Veja Que expressão Mais terrível Satanás Entrar no nosso coração É o cúmulo do pináculo Da força da carne Que o Senhor Nos ajude Que o Senhor Nos ajude Que essa não seja Só uma palavra De exortação Mas de encorajamento De consolo De levar você Mais perto do Senhor De te ajudar Em áreas Que você sente Que você não está vencendo Áreas que você percebe Que você é deficiente Áreas que você Talvez Vê que você não é deficiente Mas áreas que você Acha que você é muito forte Paulo diz Aquele que está em pé Cuidado que não caia Está vendo? Então nós temos que ser Guardados em tudo Irmãos Eu sei que a única coisa Que nós podemos fazer É nos lançar Completamente Nos braços Do nosso Pai Para que Ele cuide de nós Lançando totalmente Sobre dizer Senhor Cuida da minha vida Porque eu não posso cuidar dela Vê Senhor Todo o caminho mal Que existe dentro de mim Guia-me pelos Teus caminhos Me ajude Senhor Irmãos Nós temos que orar E pedir para o Senhor Senhor me ajude A depender só de Ti Não de mim Irmãos Que o Senhor nos ajude Que a Sua Palavra Opere um grande milagre Em nossa vida Nesta noite Neste lugar Que Deus os abençoe Amém 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 Obrigado.